Digo areia, eu não quero mais ver pepa, quero ver seu canal Muito querido, muito querido DJ Lula, o Necmon, toca pra piranha, fiado e sapatão No baile do Jaca, é o DJ Tovinho Esse é a tropa do azul, que as piranhas se revenda Esse é a tropa do azul, que as piranhas se revenda A 9 e a 6 tá firme, se amarra e fudei a vera Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de 4 e tu 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 e porra, tá pirata Tu gosta, não gosta? Tu gosta, não gosta? Quando eu fico de 4 e tu de 4 e tu de 4 e tu de 4 e tu e porra, tá pirata Vem com a tropa do azul, putaria vai rolar Vem com a tropa do azul, putaria vai rolar Encostar a buceta na 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 buceta no AK O moleque é putaria, então vem sentar com a chota Vem com a tropa do azul, vem sentando pisca a porta O moleque é putaria, então vem sentar com a chota Vem com a tropa do azul, vem sentando pisca a porta Então vem, Guaré, eu não quero mais ver perda Quero ouvir seu canal Senta gostosa e toma, 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 toma Sejam bem-vindos ao país Só me olhou porque eu tava de gostada Aqui no palito se amarra, vem Daquele jeito que o pai se amarra Senta gostosa e toma, 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 toma Só me olhou porque eu tava de gostada Aqui no palito se amarra DJ Zula-la-la-la O moleque bom, toca pra piranha, virado e sapateu O baile do jaca, é o DJ Torninho Essa tropa do azul, a piranha se retena Essa tropa do azul, a piranha se retena Anodia sensativa e sem barrigo Tenta tropa do azul, a piranha se retena Tenta tropa do azul, a piranha se retena Tenta tropa do azul, a piranha se retena Encosta Encostar Na busceta Na busceta Na busceta Senão bem-vindos ao país O moleque é putaria, então vem sentar com a chota Vem com a tropa do azul, vem sentando pros capotos O moleque é putaria, então vem sentar com a chota Vem com a tropa do azul, vem sentando pros capotos Então vem, daquele jeito que o pai se amava Você tá gostosa e toma, 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 toma Só me olham pro meu trabajo, toca pra piranha, finado e sapatão Daquele jeito que eu passei Voz xinxê não vai mais se chamar aqui em quaresma Voz xinxê vai se chamar o brabo O brabo do Youtube